Então se perder tempo, bem na hora, vai pra Buritama, pertinho daqui, vamos lá pra Buritama. Nós vamos conhecer mais de perto esta família que nunca deixou morrer o hábito de pedir benção. Você faz isso aí na sua casa? Não faz? Quem entra na casa da avó Zefa e não pede benção pra ela, arruma confusão, mas arruma mesmo. Vamos ver! No pequeno município, encontramos uma família que preserva essa tradição com muito orgulho. Dona Josefina e o esposo sempre fizeram questão do gesto de respeito. Com a morte do marido, nada mudou. Não precisa nem ficar lembrando os mais novos. Quem chega à casa da avó Zefa já sabe a primeira coisa que tem que fazer. Bença avó! Tudo bem? Tá boa? Tá boa! Tá, tá boa! Bença avó! Tudo bem! Tudo bem! Bença mãe! Tudo bem? Tudo bem! Bença avó! Bençaava! Bença Mar SMS! Tudo bem? Tudo bem! Amo muito a senhora, tá? Tô mentindo! Bença sobra! Bença veçora, te amo! E vó Zefa cobra mesmo. Gosta de todo mundo pedindo bênção. Bênção, vó. Tudo bem? Tudo bem. Bênção, vó, uma senhora, minha princesa. Bênção, também te amo. Bênção, vó. Eu te abençoo. Bênção, vó. Eu te abençoo. Te amo. Também te amo. Ninguém pode entrar aqui nessa casa sem pedir bênção. Não. Por que não? Porque é vontade de Deus. A senhora lembra que a senhora fazia isso com os pais da senhora? É, fazia. E se não pedia bênção, o que acontecia? Eu ficava bravo. Grávida de sete meses, Mara pretende ensinar a filha, Elaine, a pedir bênção. Mas enquanto ela não nasce, a menina já recebe a bênção ali mesmo, dentro da barriga da mãe. É natural pra nós. Isso é muito natural, faz parte do nosso dia a dia. A gente chega, pede bênção, não só pra avó, pro vô, como pros tios também. Nós temos esse hábito de pedir a bênção. E assim, a gente não só pede porque a gente é normal, mas a gente acredita mesmo assim. Que quando a gente chega, quando a gente vai sair e tem uma resposta de alguém mais velho, dizendo que Deus abençoa, a gente acredita realmente que Deus vai estar nos abençoando. Um gesto bonito que deixa a família ainda mais unida. Logo, logo, vamos acompanhar mais um pouco desse hábito que virou lei na casa da vó Zefa. Mesra avó! Pois é, não pede bênção pra ver, viu? Não vai pede bênção, você vai ver. Olha, gente, eu tenho certeza que você que já tem um pouco mais de idade se lembra dessa época em que todas as pessoas mais jovens pediam bênção para os mais velhos. Eu, por exemplo, não tinha jeito. Chegava em casa, bênção mãe, bênção pai, tinha que ser, saía a mesma coisa, né? E a dona Zefa disse sabiamente que esse hábito é a vontade de Deus. É isso. Bênção, né? Ou bênçãos. É um negócio bonito, né? Bonito. Deixa eu falar aqui com a Demora. Bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Bom dia, Hernandes. Bom dia pra todo mundo. Ótimo começo de semana aqui com a gente. Você não passou álcool gelo? Eu passei sim, passei ali nos bastidores. Olha lá, hein? Eu tô de olho em você, tô de olho em você. Você passou, eu fico mais tranquilo. Não me descuide, Hernandes. Você pede bênção pro seu pai, pra sua mãe? Peço. Até hoje? Até hoje. Eu não moro com eles, mas é a primeira coisa que eu faço de manhã. Entro no WhatsApp, bênção pai, bênção mãe. Bênção, dona Cida. Bênção, seu Cido. Acho que não pode morrer essa tradição, né? Aliás, que família parecida que você fez, né? Pai, mãe, Cido e Cido. Pai, mãe, Cido e Cido. Bom, mas agora vamos voltar pro Brutama, pra casa da vó Zefa. Nesta família, a tradição de pedir bênção nunca se perdeu com o tempo. Mas tem gente que até exagera, é? Pede bênção toda hora. Bênção, bênção, bênção. Vamos ver. O costume atravessa gerações nesta família de Buritama. Por aqui, todo mundo tem que pedir bênção e os mais velhos têm que dar a bênção. A vó Zefa não abre mão desse hábito que representa respeito, educação e carinho. Esse costume também da senhora dar a bênção, ele é importante também? A senhora acredita que quando a senhora dá a bênção, a pessoa tá protegida, ela é abençoada por Deus? Eu creio nisso. Até quem ainda não nasceu recebe bênção, é o caso da Elaine, que está crescendo na barriga da Mara. Eu acho que o que é bom, a gente tem que lutar pra manter, porque não é fácil também não, com essa molecada nova hoje, toda antenada, né? Que a gente chega assim na escola, dá uma olhadinha, né? Fala, ô, nenê da tia, né? Brinca, não, mas eles, a nossa família, graças a Deus, a gente tá conseguindo manter. E se esse costume vem acompanhado de um eu te amo, aí fica perfeito. Pensa na nossa alma, princesa. Ter consideração pelo familiar é sempre bom. Muitas vezes chega aqui até, vamos dizer assim, com astral lá embaixo. Pode te receber a bênção, já melhora. Não, quando eu chego aqui, que ela tem a mania de falar assim, eu te amo muito. Ela fala isso. Quando eu abraço ela, beijo e tomo a bênção e falo que eu te amo, ela fala assim também, te amo muito, filho. Aí pronto. Aí melhora. Aí, nossa, aí vai embora tudo que é ruim e a gente tem muita paz por causa desse costume que nós temos. As crianças e adolescentes da família não têm vergonha, não. Pode estar quem for perto deles, que eles mantêm a tradição. E tem um detalhe, não é só pra avó Zefa que eles pedem bênção. O hábito vale para os pais, tios, ou seja, qualquer pessoa mais velha. Se eu ver minha mãe, meu pai, meus tios, avós, sempre tem que pedir a bênção, independente de quem esteja perto, né? Eu não acho um bênção adequado, porque pra mim é uma questão de respeito e igual o meu tio, minha avó falou, eu creio que Deus dá a bênção pra gente. Já na escola eu não vejo ninguém. É normal, né? A gente já cresceu assim com essa educação, então é algo que vem de família, como a Jennifer disse. Todo mundo é bênção. Onde chega, onde sai, bênção. E o troféu de campeão em pedir bênção vai para o Arthur. Pede uma, duas, três vezes. Nossa, parei de contar. Um pouco de exagero, mas melhor em excesso do que faltar bênção, não é mesmo, Arthur? Sempre é bom dar um Deus abençoe a mais, né? Ah, né? É bom garantir sempre. É, é bom garantir. A gente não sabe o que vai enfrentar lá fora, né? Então, né? Quer ver quando eu posto aqui, eu vou pra escola cedo, eu acordo ela e benço a vó, ela, Deus abençoe. Acorda a vó pra pedir bênção? Pra pedir bênção. Aí chegou da escola? Ah, bênção também. E saiu pra comprar alguma coisa na padaria? Voltei bênção. E não pode deixar de pedir bênção? Não largo de pedir bênção, não. Por que você acha que é importante isso? Ah, que é uma tradição nossa, né? É sempre um Deus abençoe, Deus abençoando a gente. Deus é a proteção, né? O costume aproxima a família e mostra o quanto é possível ter uma relação de respeito e amor dentro de casa. É por isso que todos não deixam morrer esse gesto. E não pedia bênção, era mal educado. É mal educado, um dia vergonha na cara, sem vergonha. Fala, sem vergonha, não tem vergonha na cara, não. Então, desse jeito, então, é uma coisa assim, que eu já aprendi em casa e também no ambiente que a gente vivia na época, né? Que era desse jeito. Esse hábito, gente, é contagiante. Eu não poderia ir embora sem antes dar a bênção. Deus te abençoe, Elaine. E também pedir a bênção. Bênção, vó. Bênção, abençoe. Amém. Bênção, gente! Amém! Ah, gente, muito legal, né? Ah, pode aplaudir, Rona. Continua aplaudindo. Ele tem aplaudindo a voz, a gente tem que aplaudir também. Coisa mais linda essa família, né, gente? Nós pedimos para que eles nos enviassem um vídeo sobre como está sendo a quarentena deles, né? Então, vamos dar uma espiadinha? Nós somos curiosos, nós somos curiosos. Quer ver? Dá uma olhadinha comigo aqui, vai. Olá, estamos aqui para falar de como está sendo a nossa quarentena. A quarentena na nossa família, nós estamos tentando de todo jeito seguir todas as regras de cuidado para estarmos guardando e protegendo as pessoas que são de grupo de risco. Na nossa família, aqui no caso, o grupo de risco é a minha avó. E assim, tem sido muito difícil controlar os netos de estarem vindo aqui. Mas dentro de todas as possibilidades, a gente tem tentado fazer com que eles venham menos, né? Venham um por vez. E o interessante é que há três meses atrás, quando a gente gravou a entrevista, nós estávamos todos juntos aqui, sem máscara. Mas mesmo hoje, no dia de hoje, a gente tenta estar junto. Antigamente, há uns dias atrás, há um tempo atrás, a gente fazia videochamada com os de longe. E hoje, a gente está tendo que fazer a videochamada com os que moram perto da gente. E estamos tentando de todo jeito passar por isso, com alegria, crendo que logo tudo isso vai passar. Então, dentro da possibilidade, fique em casa. Ah, muito legal essa família, gente. Está vendo? Que bom, né? Estão bem? Isso que é importante. Estão bem-vindo. Estão bem-vindo.